Olha, compadre e comadre, também tenho que dar meu recado para vocês nesse começo de ano. Segura, seu mano, que este ano vou tá que tá, com mais projetos em nossa querida Cuiabá. Vamos cantar e dançar nos programas de rádio, contar causas e histórias para as criançadas e também para caducada. Olha até o violão, vou aprender de fato a tocar, para gravar ao vivo e não precisar apagar. Só não posso parar, temos muito a compartilhar, dando graças a Deus por ser um instrumento seu. Que o novo ano seja de saúde e de graças e que São Benedito e São Benedito e São Bom Jesus acorde nossa gente com amor e luz. Viva a vida e viva o ano novo. Abraços para todos e desse amigo Nho Solano.